RUSHERS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BRUSH RUSH Meu nome é Guilherme Freitas e esse boné não é pra esconder a minha calvície Porque eu sou muito radical, eu sou um jovem muito... SKATE! Né? Então, gente, é... Não, mas, senso, eu sonhei que eu tava andando de skate tão bem Que eu tô pensando em comprar um skate Eu sei que... Eu sei que não vai dar certo Mas eu tô pensando Gente, hoje nós vamos fazer aquele quadro maravilhoso O Desenhando de Cabeça, o quadro mais longevo desse canal Porque eu e a minha cabecinha maluca Não conseguem manter qualquer tipo de rotina Sem um grande, grande, grande esforço Então, gente, vamos lá para o Photoshop logo depois da vinheta RUSH RUSH Estamos então, pessoal, com a sugestão de Yuri Salles Que mandou ali falando que nós precisamos de um desenho de cabeça Do Nathan Drake, né? Isso veio logo em seguida daquele último Da Dora Aventureira com a Lara Croft, né? Com o fim do Hora de Aventura Desvendando algum segredo absurdo Ou um puzzle super simples, né? Teve 400 curtidinhas aqui Gente, você aí que tá acompanhando esse vídeo agora Já deixa a sua sugestão aqui Da união de dois personagens parecidos Mas de universos completamente diferentes Fazendo algo besta Com uma sugestão maravilhosa do Yuri aqui Gente, se você achar uma sugestão maneira nos comentários Dá like nela Que ela tem uma grande chance De ser escolhida pro próximo Como foi o caso dessa daqui do Yuri, né? Já comecei a pensar em coisas aqui na minha cabeça E uma delas que tá aqui no meu cérebro Foi o seguinte, ó Já pra brotar alguma coisa aqui, ó Deixa eu fazer um quadradinho aqui assim Deixa eu botar esse brush um pouquinho menor Eu vi na minha cabeça A mão do Nathan Drake Tipo aqui assim Segurando tipo um quadradinho assim, ó Segurando tipo um quadradinho, certo? Só a mão, gente É óbvio, não é? E aí o braço dele, cabeludo e musculoso E aqui a cara dele De quem é quase um mascote da Playstation hoje em dia, né? E aí ele tá assim Ó meu Deus Temos que resolver este mega puzzle E aqui está o mega puzzle Aqui uma estrutura toda antiga Feita de pedra Com marcações De coisas De coisas que tem Essas coisas que tem, sabe? Aqui uns mato pendurado Sempre tem mato pendurado e ruínas Ruínas? Me ouviu? Ruínas! Ok Aí aqui o teto Pá Lá no fundo Não sei o que Tocha Tochas Temos que ter tochas Umas tochas aqui Então, ó Aqui ele tá assim, ó Certo? Com o cubiculoide E aqui, ó E aqui, ó Tem o que? Tipo umas formas geométricas básicas E aí desse lado aqui, ó Podia tá ele Podia tá ele O moleque piruleta Né? O próprio E o que ele estaria fazendo? Ele estaria contribuindo, né? Contribuindo com a solução errada, talvez Com sua mochilinha Né? E aqui nesse canto, ó Só de zóio Podia tá ele O cachorro Vai Agora eu vou ter que lembrar como é que desenha a fuça desse cachorro Que eu não lembro O Jake É alguma coisinha, o Jake, né? Não Mais ou menos isso É Como é que é a boca do Jake? Ele tem uma boca de sacola, assim Será que é isso? E aqui, ó O Nathan Drake, ó Ele tá segurando essa tocha Essa tocha aqui é ele que tá segurando, ó É mais ou menos isso Mais ou menos isso que eu queria, sabe? Todos eles participando Num grande Num grande Num grande puzzle Do berçário, né? Só que Com todo esse tema Maia, asteca Ruínas aqui acontecendo Hum Deixa eu refletir mais sobre isso Galera, eu gostei dessa ideia aqui O que que eu vou fazer? Eu vou Eu vou dar uma aumentada nisso E vou reconstruir esse rascunho aqui Um pouco caladinho Pra eu poder pensar direitinho E eu volto quando a gente tiver isso daqui Mais ou menos estruturado Vem comigo Eu vou fazer isso daqui 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 Tá aqui gente Ó, eu acabei me empolgando Eu falei que Não, eu vou fazer só um esboço Aqui Quando eu vi Passou meia hora Pouco mais de meia hora E eu fiz essa ceninha aqui Esse greyscale aqui Dos nossos personagens Eu percebi rapidamente Que o Erico Borgo E o Nathan Drake Pra mim São a mesma pessoa Porque ficou Ficou maravilhoso E o Jake Eu acho que o Finn e o Jake Eu fiz bem Bem, tá bem Tá bem no ponto Eu acho que tá funcionando E aqui Essa ideia Dessa brincadeira Com esse puzzle Extremamente complexo Que Com certeza Vai dar muito errado Falta umas gotinhas De suor neles Pra que eles fiquem Nervosos e tensos Com essa situação Eu vou adicionar isso Daqui a pouco Com certeza Eu acho que já vale a pena Nesse momento aqui A gente trazer As referências A ideia aqui Como vocês sabem Do desenho de cabeça É ver até onde eu consigo ir Sem o uso de referência Na construção Dessa cena Bestíssima E eu acho que agora Já vale a pena A gente fazer Essa pesquisa E trazer aqui E finalizar isso Um pouquinho melhor E aqui estão Nossas referências Gente Dá pra ver É Eu Assim Eu sabia que ele tinha Uma barba Uma barbinha Mas eu achei que era Eu realmente achei que era Muito mais cheia Do que o jeito Que tá aqui Uma barbinha que por fazer Aqui Um dia Dois Sei lá Que o cara não fez a barba Ai ai O Finn e o Jake Uma coisa que deu Pra reparar aqui Parece que a estética Com relação ao desenho Do Jake Mudou com o tempo Ele hoje tem o formato Muito mais redondinho Mantido as orelhinhas Pra dentro Mas na primeira temporada Eu lembro que a orelha dele Sempre ficava pra fora E o nariz é Embaixo Não é no meio Dessa salchichinha Aqui que eu fiz Pra cara dele E ele tem um rabicózinho Que eu não incluí aqui No desenho Então Dá pra com certeza Rever isso daí E por algum motivo Eu inventei Que todos os personagens Aqui né Que o Nathan No caso Eu inventei Que ele tem Uma mochila Mas não é exatamente Uma mochila né Meio que um Um coldre Muito louco né Que é isso daí Que ele tá usando Outra coisa legal O Nathan Tem uma camiseta Mais escura Uma camisa Mais escura Que é aberta Aqui no peito Então tem toda uma Tem toda uma Uma malemolência Aqui Que vem graças a essa Decisão de roupa Aqui né É inegável Outra coisa que ele tem É um relógio no pulso Muito bom Então ele tem relógio no pulso Ele tem pelo no braço Eu acho que Vale a pena adicionar Um pouco mais de pelo Nesse braço Que eu vou fazer Mais ou menos assim Com a gola Da camiseta dele Eu sabia que ele era Um moço assim De proporções pescoçais Avantajadas né O pescoço do Nathan Drake É quase um Um mastro né Continuar colorindo aqui Essa camiseta dele Engraçado né Do jeito que eu desenhei Parece que ele tá Meio rechonchudo Mas vamos Vamos corrigir isso Aqui o nosso Coldrezinho e tal Que vem pra cá E abre esse espaço Aqui Que tem outro Esqueminha Aqui também tem um Coldrezinho né Ó Já vamos colocar aqui Um cinto na roupa dele Não sei o que lá É Aqui Vamos fingir que é só Cenário mesmo Que ele não tem Nada acontecendo por ali E vamos aumentar Essas proporções Heroicas dele aqui né Ele é bem Bem marombado Vamos fazer ele Mais fortinho pra cá Boa Boa Muito bom Muito bom Vamos reduzir Essa barba dele Uma barbinha mais Mais por fazer Vamos ver como é Que eu vou resolver Em questão de estilo aqui Porque eu não tô com Com coragem Pra fazer algo Muito doido aqui Em questão do likeness dele né Porque likeness é aquela Coisa gente Dá um trabalhinho Dá um trabalhinho Pra fazer ficar bom Essa coisa toda De fazer um personagem Parecer consigo mesmo né Vamos ver Uma coisa dá pra ver Que as sobrancelhas dele Tendem a ficar muito Mais próximas da cara Algo mais assim Vamos ver o quão Difícil vai ser Pra fazer esse cara Ficar mais parecido Com o Nathan Drake Cabelinho Cabelinho bem escuro Nem tanto né Mas aqui esse Topete é no 2000 né Não é muito topete Nos 2000 isso daqui gente Tem alguma coisa Com esse cabelo Que não me parece Exatamente moderna Mas eu não sei Dizer muito bem O que que é Eu fiz o melhor Que eu consegui aqui Nas minhas condições De tempo E depois de todo Esse esforço Eu não consegui Não fazer algo Que não fosse Simplesmente Exatamente o Shrek humano né Mas ainda assim Eu estou ligeiramente Orgulhoso Desta coisa Que eu trouxe A vida aqui né Eu descobri Que o Nathan Drake Parece mais com ele mesmo A cada centímetro Extra de pescoço Que você adiciona Quanto mais pescoço Mais Nathan Drake Né É o pescoço Dá pra ver aqui Que é É parte fundamental Do que faz Esse cara ser ele É muito pescoço E pouco qualquer outra coisa Vamos botar aqui ó Um brilhinho No olho dele ó Eu acho que já dá Uma ajuda Apesar dele ainda parecer Curiosamente Parecer muito assim Mas muito mesmo Com o Shrek humano Tá Então Apesar disso tudo Eu acho que a gente Conseguiu fazer um Um bom Um bom Nathan Drake Aqui Pelo menos a roupinha Já está mais parecidinho Ele já está Um pouquinho mais amigável Esse olho Que olha Eu vou te contar Tá me dando Me dando Dor de cabeça Quanto mais eu mexo Pior fica Ok Eu vou ficar satisfeito Né Porque senão Eu não saio daqui Então vai ser Vai ser isso daqui O nosso Nathan Drake Do camelô Nathan Drake em casa Muito bom Então temos aqui Coldres ajustados Golas de camiseta Vamos deixar um pouco Mais de peito Aqui aparecendo Hum Que maravilha Pronto Agora eu acho que está Um pouco mais parecido Com ele Apesar de Estar bem longe Aqui ainda Mas eu acho que está rolando Deixa eu só fazer Um último contorno Aqui na cara dele Pronto Fechou Nathan Drake Nosso menino Finn O que dá pra fazer Aqui com ele Dá pra ver que Parece que nesse design Mais recente Também no desenho Ele está Mais aquadradado Ou eu que Não consegui Representar A quadril do Lice Desse boneco Do jeito correto Essa Esse negócio Isso aqui da mochila Eu podia jurar Eu podia jurar que tinha Mais detalhes acontecendo Mas não tem não É algo bem simplinho Aqui rolando A espada Não tem nenhuma referência Direta aqui Pra poder utilizar Então eu vou Eu vou fingir Que a minha está perfeita E eu estou achando Que a boquinha Do meu fim Aqui Ela provavelmente Poderia estar Mais pra cima Considerando aqui O quão extremo Aquela outra boca Dele estava Talvez algo mais assim Aí ó Eu acho que faz sentido E o nosso Jake O nariz dele Meu Deus do céu É aqui É o nariz dele Fica pra baixo E o zóio dele Eu estava aqui pensando Será que se eu fiz O olho do avesso Será que está do contrário Será que é Porque faz sentido O olho ser branco em volta E preto no meio Desse jeito Mas É de outra forma Então está aqui Eu acho que essa mãozinha dele Podia ser bem pequenininha também Algo mais ou menos assim Ah é E considerando Essa nova tendência Essa nova tendência Quer dizer Desde que ele não é Um personagem Da primeira temporada É de fazer A orelhinha dele Pra dentro desse Shape redondo De cachorro dele aqui Então dele ser algo Mais ou menos assim Com um rabinho Está aí o rabicózinho dele Desse jeitinho Ok Tirando Vamos tirar as referências Aqui do lado Dá pra sentir Dá pra sentir Uma boa diferença Aqui nesse Nathan Drake Ele já está Bem mais parecido mesmo Apesar de Estar longe ainda Só dessa vestimenta Mais adequada Desses outros acessórios Aqui dele Ele já ficou Muito mais Apesuado Aqui Muito mais Nathan Drake Vamos fazer Vamos fazer aqui Só Deixa eu dar Uma regulada Nesse pescoço Aqui Ok 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 Eu vou fuçar Só mais um pouco Na cara dele Pera aí E agora sim Para terminar O toque final Vamos adicionar aqui Pequenas gotas De personagens Que estão Morrendo de nervo E prestes A se auto Explodirem A qualquer instante Está aí A verdadeira face Da tensão Vogo Estratégia Que todo anime Usa Para deixar Os personagens Com cagaço Então está aqui O nosso puzzle Mega complexo Que esse conjunto Aqui Essa dupla Não muito esperada De personagens Dupla não né Um trio Aqui podiam estar Participando Eu acho que ficou Bonitinho Como conceito Dá para a gente Entender aí Qual é a ideia Yuri Muito obrigado Pela recomendação Pela sugestão Aí para essa cena Completamente insana Eu me diverti bastante Fazendo Aprendi algumas coisas Com isso daqui também E que desafio É desenhar esse Nathan Drake Me ferrei Espero Ter outra chance Para me redimir Com esse personagem Porque foi Olha foi um terror Galera E esse é mais um Desenhando de cabeça Aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo aqui Mas de novo A gente seguir nessa proposta De tentar unir os personagens E mostrar para vocês Que no final das contas A base de fundamentos É o que leva a gente Até 90% do caminho O resto Aqueles detalhes Mais finos A gente pega De fato Com o uso O apoio das referências Que é fundamental também Inclusive no processo De pensar sobre imagens Tem um vídeo legal Sobre dica Que saiu aí Agora há pouco Falando sobre coisas Parecidas com isso Quando fala sobre Representar a solidão Se você não viu ainda Dá uma conferida Nesse vídeo E em vários outros Aqui do canal Que tenho certeza Que vão te ajudar Com alguma questão de desenho A gente se vê No próximo vídeo pessoal Muito obrigado Valeu e falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto